Música Olá, eu sou a Maíra Polbel, professora de História e a gente vai ver agora um explicador virtual sobre o neoliberalismo O neoliberalismo, o que é isso? Que nome é esse? É um movimento de ideias políticas e econômicas capitalistas Ele é implantado dentro do capitalismo que vai defender a não participação do Estado na economia Ao invés daquele Estado mais presente, um Estado mais ausente De acordo com essa doutrina, deve haver total liberdade de comércio um livre mercado, pois esse princípio garante o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país Na verdade, ele não surge Quando você vê neoliberalismo, o próprio nome está dizendo É uma nova fama de superação do liberalismo E isso já vem, isso daí que Adam Smith na teoria da riqueza das nações já prega, já faz esses precedentes Mas agora, ele é principalmente na década de 70 nessa escola monetária do Milton Friedman Ele vai resgatar alguns desses valores pegando como a solução para a crise que atinge a economia mundial em 73 conhecida como crise do petróleo Busca isso e dá uma nova repaginada, uma nova roupagem como forma de resolver os problemas Quais são as principais características? Vamos lá Mínima participação do Estado nos rumos da economia de um país Pouca intervenção do governo no mercado de trabalho Política de privatização das empresas estatais Livre circulação de capitais internacionais E ênfase na globalização Abertura da economia para a entrada de multinacionais Adoção de medidas contra o protecionismo econômico Aumento da produção como objetivo básico para atingir o desenvolvimento É também contra o controle dos preços dos produtos por parte do Estado Ou seja, a lei da oferta e da procura é suficiente para regular os preços Entende também que a base da economia deve ser formada por empresas privadas Não empresas públicas Por isso a privatização Tirar da mão do governo as grandes empresas públicas Passar para a iniciativa privada Também pensa na desburocratização do Estado O que seria isso? As leis e regras econômicas devem ser mais simples Menos burocráticas e mais simples Porque aí você facilitaria o funcionamento das atividades econômicas Também diminui a participação do tamanho do Estado Então o Estado deixa de ser essa coisa grande E participando de tudo Tornando-se mais eficiente Põe uma posição contrária a impostos e tributos excessivos em cima Tanto da população quanto dos empresários Em defesa dos princípios econômicos do capitalismo Essa economia neoliberal é criticada por uma coisa Na verdade só beneficiaria as grandes potências econômicas E as empresas multinacionais Isso serviria muito bem para quem já tem dinheiro Os países pobres ou em processo de desenvolvimento Sofrem com os resultados dessa política neoliberal Por que? O que isso acarreta? Desemprego, baixos salários, aumento da diferença social E dependência do capital internacional Os defensores do neoliberalismo, por um lado Eles acham o que? Que esse sistema é capaz de proporcionar o desenvolvimento econômico e social De um país Então calma aí, a gente defende isso Porque aí o país vai conseguir se desenvolver E aí eles acham que o que? O neoliberalismo deixa a economia mais competitiva Propicia o desenvolvimento tecnológico E quando tem a livre concorrência Os preços e as inflações tendem a cair A gente tem governos neoliberais em vários lugares Eu separei aqui alguns exemplos No Brasil tem o Fernando Collor de Mello E o Fernando Henrique Cardoso São os principais, quando pensa em neoliberalismo Principalmente o FHC, Fernando Henrique Quando você pensa na onda de privatização E nas coisas ruins também Aumento do desemprego Diminuição do poder de compra Vários por causa do baixo salário Isso tudo atribuído ao neoliberalismo No Chile, Eduardo Frei, Ricardo Lagos e Michelle Bachelet Nos Estados Unidos, começando com Riga, George Bush E o George W. Bush Daí são pai e filho, tá? No México, Vicente Foz Cresada E no Reino Unido, a Margaret Thatcher Então, são eles os grandes exemplos da política neoliberal Tchau Tchau